Já voltamos o intervalo com a matéria incrível que preparamos pra você. Me conta aí se você gostou. Olá, Pastora Débora! Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o programa Identidade.com de hoje. E o assunto hoje, particularmente, me interessa muito. Eu amo falar disso. Vamos discutir sobre as tendências de moda que moldarão o cenário fashion em 2024. Pra isso, nós vamos conversar com uma especialista em moda, pra poder trazer informações sobre as tendências que vão moldar este cenário fashion pra gente. Compartilha aqui com a gente esses insights valiosos. Keila, tudo bem? Oi! Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, queria que você começasse falando aí, né, já de cara, o que é que tá em alta? Então, olha só, a moda o tempo inteiro tá girando, né? Então, muitas coisas que estiveram em alta em 2023 vão prevalecer agora em 2024. Uma delas é a camisaria, tá? A gente viu muito camisa, camisa mesmo, ó. As camisas listradas, a típica camisa branca, que é aquela que você consegue usar com tudo, vão continuar bastante em evidência agora em 2024 também. Frisando as listras, tá? Se você quer estar bem na moda, agora em 2024, além de camisa listrada. Você tinha mencionado um pouquinho antes aqui comigo, nos bastidores, sobre um desfile que aconteceu ontem. Você viu algumas peças nas passarelas? Fala um pouquinho pra gente. Então, tá acontecendo a semana de moda, né, de Paris, e acompanhei dois desfiles bem icônicos, que foi Dior e Chanel. E o que que a gente viu ali? Lógico que a gente tá vendo nas passarelas agora o que vai vir ainda, né, pro inverno, tá? Nós estamos agora no verão, que a nossa moda é sempre pelo menos seis meses atrasada em relação às semanas de modas, né, da Europa. Mas o que que a gente continua vendo bastante por lá? As cores, as cores deram uma clareada, tá? Tanto que a cor que foi escolhida pela Pantone pra esse ano chama Peach Fuzz, que é um tonzinho de pêssego que lembra muito essa partezinha aqui da gola. A gente não tem exatamente a cor aqui, mas é uma cor mais clarinha, tá? Então, a gente percebe que as cores vão dar essa clareada. Essa cor que eu estou, a gente vai ver muito agora também no verão, tá? Os brilhos continuam. Então, você que gosta de brilho, apostou em peças de brilho, pode ficar tranquila que vai continuar usando. Isso, assim, vi também ontem nesse desfile que eu falei pra vocês, as peças com bordados, pedrarias, lantejolas também estavam bastante em evidência. Então, se você não gosta tanto, por exemplo, você pode adquirir um casaquinho desse aqui, manter o look mais básico e deixar o ponto focal só num casaco desse aqui, por exemplo. Fica lindo, lindo, lindo. Quais são as cores que estão em alta pra este ano, pra esta temporada? Então, a gente viu bastante esses tons mais claros, tá? Que é o peach fuzz, que é tipo um tom de pêssegozinho. Os tons terrosos vão estar bastante em evidência também. Separei mais ou menos aqui um conjunto pra vocês verem. Isso aqui é um tom terroso. Os tons mais de marrons, caramelos vão vir bastante também agora, esse ano. Então, aposte em calças, por exemplo. É uma cor que eu sei que nem todo mundo adora, tá? O tom de marrom. Mas esse tomzinho mais claro aqui também vai usar bastante. Eu acho que pra calça fica super bonito. Porque ele serve como uma cor de base pra você colocar com várias blusas. E as tendências para as estampas mais populares agora? As listras, como eu falei pra vocês, continuam com tudo. Então, tanto na parte de camisaria, como esse daqui que é uma chemise. O que que é uma chemise? É um vestido, é como se fosse uma camisa compridona, tá? E você pode usar fechadinho assim, com marcação na cintura. Ou você pode usar ela aberta, com uma peça por baixo, uma calça, uma blusa. Fica super bonita e estiloso também. As estampas de floral vão continuar também agora no verão, tá? Isso aqui também é uma cor que a gente vai ver bastante agora no verão também. E uma outra tendência que permanece são os ombros à mostra. Seja no look Tomara que Caia, seja no Anula Manga, tá? Que é essa peça que só tem de um lado a manga. Decotes que mostram mais ombros, como decote nadador, tá? Nas camisetas também que mostram bastante. Então, qual que vai ser a parte do corpo que vai estar bem em evidência? Os ombros. Outra tendência que a gente vai ver muito agora pra esse verão, gente, são os coletes. Colete tanto usado assim, como eu estou, com três peças. Coletes sozinho. Só ele como blusa mesmo. Ou ele aberto também. A gente vai ver colete de todos os tipos. Os coletões pra você usar como sobreposição. E esse coletinho que você vai usar como blusa. Outra tendência que vai vir forte também, fica de olho, são os poás. Essa estampa de bolinha vai vir com tudo. Já está chegando pra este verão. E é um clássico. Então, você pode investir que é uma moda que sempre vai e volta o tal do poá. Questão de material de tecido. Olha, agora pra este verão, os tecidos mais naturais estão sempre em evidência. O que são tecidos naturais? Lese, os tecidos de algodão, linho. O linho continua também bem forte, tá? Principalmente agora nesse verão. Por que, gente, que é importante isso? Tecidos naturais. Porque a pele respira melhor. Então, sempre que nossa região é muito quente, dá preferência pra esses tecidos. Pra gente finalizar, a gente sempre tá acompanhando aí, sempre volta alguma década, né? Uma misturinha ali do atual pro moderno, com o criativo. Também voltando aí, alguma década específica. Que a gente viu a predominância dos anos 90, com a jaqueta oversize, né? A calça weed leg, né? Sim. E como que vai ser agora, pra este ano de 2024, a questão da década que mais vai estar em evidência? Então, vai prevalecer ainda essa moda muito ali dos anos 90, dos anos 2000, tá? A gente tava conversando também da calça capre, que é aquela calça mais curta. Também vai estar bastante em evidência. A gente ainda não tá vendo tanto nas lojas, né? Porque existe uma certa resistência. Foi muito utilizada ali entre os anos 90 e 2000. Mas, ela vai vir de novo. Tá vindo repaginada. Tá vindo muito na alfaiataria. O que deixa essa calça um pouco mais bonita. E aí, é aquilo que eu falei com você também. Tem que ver se combina com você, tá? Use se tem a ver com o seu estilo. Caso contrário, passa. Olha só. Gente, que dicas valiosas pra você que tá acompanhando o programa Identidade. Pode captar aí, absorver grandes informações de uma especialista na área da moda. Então, não perca tempo, né? Já procure aí, né? Todas essas dicas e veja o que mais se adapta, né? Ao seu estilo, né? Ao seu estilo de corpo. O importante é você se sentir bem, né? Vestir um look, né? Que esteja condizente, né? Com a moda. Mas que você se sinta muito bem com este look. Quero agradecer a sua participação no programa. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Então, essa aí foi a nossa querida Keila Moura, personal stylist. Eu volto com você aí, pastora Débora. Tenha um excelente domingo. E aí, me conta. Você gosta de moda? Eu amo. Já anotei as dicas pra ficar super em cima com tudo. Com essa matéria, o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas, ó, amanhã tem mais. Foi maravilhoso ter a sua companhia. E a gente volta no próximo domingo com mais identidade.com. Tchau, tchau. Tenha uma semana abençoada.